Olá! Se você deseja aprender como copiar um slide que está em um arquivo, copiar um slide e inserir em outro arquivo, sem que dê um erro de configuração, como deu aqui agora, se vocês notarem, aqui estava bem bonitinho, branco com vermelho, e aqui agora está tudo lilás e branco e apareceram umas formas esquisitas que não tinha antes. Se você tem esse problema e quer aprender como inserir o arquivo dessa maneira perfeita, como está aqui no outro arquivo, continue assistindo esse vídeo porque eu vou te ensinar uma dica muito importante e que vai facilitar muito o seu trabalho. Olá, tudo bom? Eu sou Lorena Rocha e estou aqui hoje para te ajudar a inserir esse arquivo da maneira correta e sem perder tanto tempo refazendo um design, refazendo uma coisa que você já tinha feito antes. Portanto, vamos lá? Vou abaixar aqui minha imagem, venho aqui no arquivo que eu quero copiar o slide, que é essa oferta, visando e tudo mais. E se você quiser aprender como fazer esse anúncio aqui, me acompanhe no meu canal que tem um vídeo que eu lancei ensinando como fazer um anúncio aqui no PowerPoint e ensinando como fazer esses posts aqui para o Instagram. Certinho? Mas vamos lá. Aqui está uma imagem, um slide que eu quero inserir nesse outro arquivo do PowerPoint, porque no final eu quero salvar tudo junto. Eu não quero ter que salvar essa imagem aqui, salvar depois dessa imagem. Então, eu quero unir todo mundo em um lugar só. O que eu vou fazer? As pessoas geralmente vêm aqui, copiam esse slide, inserem aqui e dá esse erro, correto? Agora eu vou ensinar como você vai inserir corretamente. Você vai vir aqui nessa lateral, onde eu tenho os slides, os que eu fiz. Nesse caso, só tem um, que é esse. Irei apertar com o botão direito do mouse, vai abrir isso aqui para mim. Assim, eu vou apertar em copiar. Cliquei em copiar, o slide foi copiado. Eu venho aqui para o meu outro arquivo, seleciono embaixo do arquivo, clico fora. Vocês podem ver que abre uma barrinha laranja. Isso aqui é muito importante. Significa que o slide que eu colar aqui vai ficar abaixo do de cima, certo? Então, agora cliquei aqui fora, eu vou apertar com o botão direito do mouse, vai abrir isso aqui para mim. Eu vou vir em opções de colagem e vou selecionar o ícone do meio, esse aqui, onde tem um pincelzinho e um arquivinho atrás. E se você ler aqui na descrição, ele diz manter formatação original. Ou seja, quando eu inserir o slide, ele vai manter a mesma formatação que tinha no outro arquivo. Vamos ver se dá certo? Prontinho. Deu super certo, a imagem ficou perfeita do jeito que estava lá no outro PowerPoint, no outro arquivo, correto? E isso aqui facilita muito o trabalho. A gente não precisa refazer o slide de novo e pode salvar todas as imagens em um arquivo só. Se você gostou dessa dica e quer continuar me acompanhando, basta se inscrever aqui embaixo no canal, dar um joinha no vídeo e continuar me acompanhando, porque eu vou trazer grandes novidades para vocês, certinho? Um grande beijo e muito obrigada por ter assistido esse vídeo.